Estamos de volta. Muito bem, hoje pela manhã rolou o sorteio do Grupo RCN Paga Meu Boleto, lá na Cultura FM, com a nossa amiga Larissa, vamos acompanhar. Bom dia, Israel, bom dia, Mari, bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora. Bora comigo, que você vai saber quem vai levar pra casa uma bolada de 300 reais que comprou nas empresas parceiras participando dessa promoção do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Bora que bora! Bom dia, Cultura! Tudo certo por aí? Que bom que você está participando com a gente. É no 3509-7500 que você mandou aí, né, paiva rações, quantas vezes você quiser. E também, pra quem comprou nas empresas parceiras, preencheu o cupom online e está concorrendo também. Nós vamos saber agora quem vai levar pra casa essa bolada de 300 reais. Viu, Israel? Viu, Mari? Quem vai levar pra casa é a Luciana Neves, participou com a gente, preencheu o cupom online, comprou na empresa parceira, pronto, fechou. Fechou aqui com a gente. E a vendedora também ganha, a vendedora da loja. Mariana, você ganhou 100 reais. Então, todo mundo está ganhando. Ah, não ganhei, fiquei triste. Calma, que tem sorteio todo santo dia pra você no Grupo RCN. Tanto Band FM, Cultura FM e TVC Agora. Vem com a gente, porque nós vamos ajudar você a quitar esse boleto. Beijo, Mari. Beijo a toda a audiência do TVC Agora. Beijo, Israel. E o próximo pode ser você.